E depois que eu escutei esse negócio de DJ Skype aí, ó, nunca mais fui normal, mano. Cê é louco, manda pra DJ Skype, manda pra Safadinhas, tá bom. Cê nunca mais vai ser uma pessoa normal. DJ Skype, manda pra Safadinhas. Vai, 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 vai E não vai, 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 vai vai, vai deixar. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai descendo, rebolando, mó vim, outro ta de vás Vai, vai, vai na frente do Skype Vai... Vai, 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 vai Vai descendo, rebolando, mó vim, outro ta de vás Vai, 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 vai Vai na frente do Skype Vai, 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 vai